Salve salve amigos, olha isso, estamos em Canela, indo em direção ao parque do Caracol Na verdade aqui tem um monte de parque nesse trecho, né? Estrada top Parque do Caracol apenas seis quilômetros Dia lindo Olha quantas hortências, gente, olha que louco Olha isso Muito top, hein? Nossa, estamos hospedados em Canela Maravilhoso Valeu a pena ter dado um gás E termos feito o caminho de casa até aqui em apenas dois dias É puxado, cansativo Olha, parque Terramática Floribau Que legal Muito massa Vale dos dinossauros Olha que chique um T-rex, olha Show de bola Muito bacana Olha esse outro aqui de caminhões Legal, hein? Então, pessoal É... só pra vocês terem ideia, né? O pessoal fala que Gramado, Canela É tudo muito caro Depende Você tem que pesquisar Nós pegamos uma pousada Eu peguei pelo Booking, inclusive Eu não tinha feito reserva Como eu não tinha certeza Se a Dayane ia conseguir fazer a viagem até aqui Porque é a primeira vez que ela faz uma viagem Tão longa, né? Então eu não fiz nenhuma reserva em nenhum lugar E deixei pra fazer tudo quando chegasse no local Esse tempo de pandemia tá muito louco Então, tipo, você tá conseguindo fazer reserva Tá muito fácil E consegui por um baita preço No centro de Canela Três diárias Saiu por R$487,00 Com café da manhã incluso E estacionamento gratuito Então, tipo São muito barato Né? Pros padrões aqui É uma pechincha E a pousada É esse... Ai, que lindo, gente E a pousada É excelente Torneira com água quente Um banheiro espaçoso Um quarto super confortável Ar-condicionado Olha, não tenho o que reclamar Muito bom mesmo Muito bom Frigo bar TV Uma mesinha Pra poder usar como escritório Ou se quiser comer alguma coisa Então, pessoal É questão de pesquisa Que nem... Nós almoçamos Num restaurante aqui Que é feito Grelhado na pedra E foi cobrado Apenas R$25,00 De nós Cada um Muito barato E assim É muita comida Sobrou Tanto que sobrou comida E... E nós resolvemos Até fazer uma marmita Pra não desperdiçar Porque sobrou demais E aí Essa marmita Virou nossa janta Então É questão de raciocínio, pessoal É pensar É utilizar as coisas A seu favor E aí O restante Você pode fazer Em passeios Aproveitar os passeios É... Conhecer as cidades locais Comprar outras coisas Que talvez você não poderia comprar Por causa do gasto maior Com hospedagem E alimentação Então... Compensa muito E agora A gente está indo lá No Parque Caracol Vamos ver se vai estar aberto Amanhã Inclusive Amanhã é Natal Hoje é dia 24 24 de dezembro de 2020 Eu estou em Canela E vou para a gramada Daqui a pouco Então... E aí nós queremos confirmar Se vai estar aberto Porque se estiver aberto Amanhã Nós vamos para a gramada Hoje Porque hoje As lojas vão fechar Mais cedo Não tenho certeza Se amanhã Vão estar abertas E nós queremos Sair daqui Dia 26 Para fazer Rio do Rastro Urubici E aí nós vamos Ficar mais dois dias Por lá Né Dois, três Sei lá A gente está pensando ainda E depois De Urubici Talvez nós voltamos Para Balneário Camboriú Nós até pensamos Em ficar mais um dia Em Balneário Camboriú Mas eu falei Não Vamos para o objetivo Que é Gramada e Canela Aí na volta Nós fazemos mais paradas Olha Museu Egípcio Cara Que louco Estrada sensacional Região Maravilhosa Cansativa a viagem Puxada A vir de Camboriú Para cá Não é uma viagem curta Você tem um bom rendimento Na pista É um rendimento Muito bom É aqui Aqui Parque do Caracol É aqui mesmo É aqui não Eu lembro que era Na minha esquerda Acho que a entrada Ali na frente Ali na frente Ali para frente Mesmo É isso aí Ali é o outro parque Tem muitos parques Por aqui Aqui não Aqui não Pegar filo Aqui